Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Caramba, meu pé tá grudando aqui nessa bosta Ih, você escondeu o sapo, eu soube Vai narrando aí, né? Olha o sapo, ele avança e gol! Esse é o Tomás, o Santos, o Ronaldo Atlético, o Narciso, o Ronaldão, o André Cruz Manda um beijo Manda um beijo Ricardo Gomes Manda Hum, o corpo todo Música 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 transar e mundo animal vai virar churrasco Tchau! Tchau, Lala! 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 Lala! Tchau, Lala! Tchau, Lala! Tchau, Lala! Tchau, Lala! Lala! Tchau, 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 Lala! Lala! Tchau, Lala! Tchau, Lala! Tchau, Lala! Tchau, Lala!